Prepare-se, porque ele chegou, o DJ que toca o que você gosta de ouvir. Drayson Rodrigues, Drayson Rodrigues, de Itajaí, Santa Catarina. Do nada, ela tá santinha, do nada, ela vira puta. Veio um salve pra sair, pensei não, depois saiu. O saco ofereci, ela fingiu que não ouviu. Veio um salve pra fumar, respondeu que não pode. Do nada, ela bebe, fuma, do nada, ela fuma e fode. Do nada, ela bebe, fuma, do nada, ela fuma e fode. Dá maconha, dá balinha, dá ciroque. Dona dela bebe, fuma, do nada, ela fuma e fode. Dona dela bebe, fuma, do nada, ela fuma e fode. Dona dela bebe, fuma, do nada, ela fuma e fode. Fode, 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 fode. Drayson Rodrigues, Drayson Rodrigues, de Itajaí, Santa Catarina. Ah, adicione, DJ em seus favoritos. Ela liga, ela chora, ela liga, ela chora. Alô, cachorra? Ai, droga, desse jeito não dá. Me liga, tô com saudade. Quando a piroca é boa, a piranha sempre volta. Quando a piroca é boa, a piranha sempre volta. Quando a piroca é boa, a piranha sempre volta. Amor, eu sonhei com você a noite passada. Eu não consigo parar de pensar. Já sabe no que, né? Não vou dar moral, não vou dar moral. Depois a puta volta com saudade do mal. Só foi uma botada, eu tava chapa não, ela tava com saudade. Drayson Rodrigues, Drayson Rodrigues, de Itajaí, Santa Catarina. E os drags é o clê, da bombeira ao pisante. Vou destilando os B.O. Natal Bocanas. Pairi no fino, taburando. Um skunk de olhos red, jojo na cara no raçante. E os drags é o clê, da bombeira ao pisante. Vou destilando os B.O. Natal Bocanas. Pairi no fino, taburando. Um skunk de olhos red, jojo na cara no raçante. Drayson Rodrigues, Drayson Rodrigues. Adicione, DJ em seus favoritos. DJ TH, deu salve, MC Rafa tá na voz, tá em casa, hein. Barulha, barulha. Aê! Papude fica louco, embrasado. Papude fica louco, embrasado. Tô na ruinha, tá como, caralho? Puta, 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 puta. Nessas puta DC não encaixa, puta, puta. Eric tocando é limpinho na bunda, segura no copo. Eric tocando é limpinho na bunda, segura no copo. Será que eu posso, será que eu posso catucar e empurrar na Tchapacoate?